Olá, recuperar o Museu Nacional do Rio de Janeiro atingido por um incêndio na noite de domingo e também recompor o acervo. Com esse objetivo, o governo busca apoio de instituições financeiras e a proposta é ir além com a criação de fundos especiais para financiar a manutenção permanente de instituições que cuidam do patrimônio nacional. Veja o que disse o presidente Michel Temer durante reunião no Palácio do Planalto. Quero agora cumprimentá-los coletivamente e começar agradecendo a gentileza que os senhores tiveram de atender a este convite. Até pelos presentes eu poderia dizer que esta poderia ser uma reunião do Banco Central. Mas agradeço muito a gentileza de terem vindo até aqui. Eu havia falado inauguralmente, inicialmente, com o presidente Murilo Portugal. Ontem também recebi a visita do presidente Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, da Firjan, que está representado aqui pelo doutor Márcio. E, naturalmente, todos muito dispostos a colaborar com a recuperação daquilo que foi uma tragédia para a história brasileira, naturalmente para o Rio de Janeiro e para a museologia em geral. Eu tive a oportunidade de falar ao telefone com alguns dos senhores e reitero que verifiquei uma disposição muito grande de colaboração. Ontem fizemos uma reunião da área governamental envolvida nesta questão e, naquela oportunidade, decidimos, após, naturalmente, discutir com os senhores e com as senhoras, na hipótese da constituição de um fundo voltado, inicialmente, para a recuperação da obra física do Museu Nacional, mas, de igual maneira, a recuperação do acervo do Museu Nacional. E devo registrar, como sabem todos, que este lamentável evento teve repercussão internacional e não foram poucos os países e autoridades que se comunicaram com o nosso governo dispostos a colaborar até com a remessa de peças do próprio acervo, não é? Para substituir o acervo que foi destruído. E esta é uma oportunidade para que nós venhamos a trazer a sociedade brasileira para colaborar com esta tarefa. Mas esta é uma das tarefas, a recuperação do Museu Nacional, que, pelo que ontem pudemos verificar, vai envolver, em primeiro lugar, um projeto executivo e depois um projeto definitivo, o que vai seguramente levar mais um tempo, de quase um ano, para que, então, as obras sejam iniciadas. Então, digo eu, de fora parte, a contribuição que os senhores poderão dar pelas suas instituições, instituições e não só pelas suas instituições. Ontem, ainda, um dos diretores me dizia, na hipótese, o Sérgio Real, dizia que talvez os bancários todos pudessem colaborar, faríamos uma espécie de uma mobilização nacional. E por que a mobilização nacional é importante? Não apenas para a questão da recuperação do Museu Nacional, mas para que todos nós nos integrássemos, a sociedade brasileira toda se integrasse por meio desses fundos que nós iríamos criando, e são fundos de natureza privada, portanto, fiscalizados e com a participação efetiva daqueles que fizerem as contribuições, mas seria uma conjugação de esforços para a manutenção de todo o patrimônio histórico brasileiro. O Brasil tem mais de 500 museus, mais de 500 museus? Em nível federal. No total, são mais de 3.500. 3.500 museus no nosso país. Só para ter uma ideia, estes museus, naturalmente localizados em prédios antigos, muitas vezes correm o risco que acabou correndo o Museu Nacional. Por exemplo, o nosso museu lá de São Paulo, o Museu do Ipiranga, está fechado há quase um ano, não é? Há mais de um ano. Também fazendo obras de recuperação. Então, eu quero dizer que esta fórmula que nós estamos aqui anunciando seria por dois vetores. Um primeiro, a questão mais urgente agora do Museu Nacional. E o outro seria, com a criação de fundos especiais, não é? A colaboração permanente para a manutenção desses museus, deste patrimônio histórico nacional. Evidentemente que aí há a possibilidade da utilização dos benefícios da Lei Rouanet, tudo isto está sendo examinado, ou seja, seria uma partida e uma contrapartida. Então, nestas palavras inaugurais, eu quero mais uma vez agradecer a presença dos senhores e das senhoras. Nós estamos aqui com a advogada-geral da União, com o ministro da Educação, com o ministro da Cultura, com o ministro-chefe da Casa Civil, com os presidentes dos nossos bancos oficiais e também com representantes de outras empresas que servem de mote, de pretexto para que nós venhamos a chamar depois outras tantas empresas nacionais, empresas de porte, de grande porte, médio porte, ou às vezes até de pequeno porte, para esta colaboração. De modo que eu faço essas considerações preliminares na convicção de que o auxílio dos senhores e das senhoras, das suas instituições e de tudo o que fizerem subsidiariamente, não é? Será importantíssimo para a ideia que nós temos pregado muito no governo, não é? Que o governo não age por conta própria. Na verdade, quando nós assumimos o governo e abrimos muito para a iniciativa privada, na convicção de que o governo se faz pela conjugação de esforços do setor público e da iniciativa privada, também neste momento em que há este lamentável evento, não é? Também será a participação do poder público com a iniciativa privada. Quero dizer que ontem se falava neste chamado comitê executivo, que é integrado por alguns ministérios, mas também pela FIRJAN, que já se colocou à disposição para tanto, e apreciaríamos que também aqui nós pudéssemos ter já representantes de suas instituições para compor este comitê executivo e, ao depois, para comporem os próprios fundos gerenciadores disto tudo que eu estou aqui mencionando. Obrigado. 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 Obrigado.